Fala ai pessoal, beleza? Olha só, hoje eu vou jogar com vocês a convite da Ubisoft pela primeira vez Far Cry 6 O jogo lançou agora no dia 7 de outubro e ele tá disponível pra PS5, PS4, PC, Xbox Series e Xbox One Pelo que eu fiquei sabendo, o jogo tá incrível e ele é bem daquele jeito Far Cry mesmo que todo mundo já conhece Eu vou deixar aqui embaixo na descrição mais informações sobre o jogo, beleza? E se você gostar do vídeo, deixa lá aqui embaixo que vai ajudar pra caramba, fechou? E agora, bora testar pela primeira vez o Far Cry 6 Vamos lá então rapaziada, resumo rápido da história do jogo Nesse momento eu tô aqui na ilha de Yara Essa ilha, ela é dominada pelo ditador Anton Castilho Que é um ditador muito malvado que aterroriza a população aqui da ilha E ele tem como objetivo restaurar os anos de glória aqui da ilha de Yara É, no caso, de umas formas um tanto quanto... Não legais, tá? E aí quando eu cheguei aqui na ilha, eu fui recrutado aqui pela Clara Que é uma guerrilheira que luta contra o domínio aí do Anton Castilho Pra ajudar ela na missão de salvar a ilha Como vocês estão vendo, esse aqui agora é o meu acampamento E agora vamos pra nossa primeiríssima missão Aqui com a Clara Garcia Olha só, encontre o Juan Cortez Tá, vamos que vamos rapaziada A gente tem que encontrar aqui agora o tal do Cortez E a gente começou bem aqui, ó Começamos com uma arma braba Mano, os gráficos de Far Cry 6 Estão simplesmente sensacionais Dá uma olhada nisso, velho Que negócio absurdo Eu coloquei o gráfico todo no máximo Pra gente poder ter aí a melhor experiência possível Não, Dani sou eu, tá? Só pra avisar Beleza, ó O Juan, a princípio Ele tá bêbado num barzinho aqui em Armônia Ó, guarde sua arma Ah, entendi, beleza Ah, beleza Você provocará suspeita Chega perto de mais soldados Ah, entendi, mano Maravilha, vamos que vamos Ó, aqui, ó A gente pode guardar a arma Pra não chamar atenção dos soldados aqui da ilha Ó, aqui tem soldado Tem soldado aqui, né? Ó, aqui tem uma baia de soldados A qual eu acho que seria muito inteligente a minha parte passar longe Aí, galera Na moral O jogo de mundo aberto é muito legal Que a gente pode passar por tudo Não tem barreira E aí, guardinha Tranquilão Tô circulando já, pô Relaxa aí, irmão Ó, esse aqui parece um bar, né? Ó, moça Ó, moça, desculpa Que negócio bizarro, velho Olha a interação dos ali Eles tão conversando Cara, isso é muito bizarro Parece, tipo, é muito realista Tá, vamos focar no objetivo Que é encontrar o bar do homem É aqui, né? O cara tá aqui no bar A beira-mar Provavelmente tomando uma gelada Caramba, olha o climão aqui Que coisa mais linda Hoje a gente vai beber Na pior cantina de ar Ou seria a Colômbia Querá-te ou tchete Juan Cortez O homem De nada Tá bebaço pelo visto já, né? Corpo, me escuta Regra 16 A revolução de um guerrilheiro nunca termina Tem sempre outra guerra Outra cantina Outro garçom horror Juan Cortez O que será que me entregou, Gua? Mano, o cara tem um Um jacaré, velho Isso aqui não é o zoológico, vovô A Clara me mandou te achar Sim Eu aprendi faz tempo Mano, quem que tem um jacaré Ele ali colocou uma roupinha no jacaré, velho Que coisa mais fofa Eu acho que não É, te conheço Parece que eu tô olhando no espelho, Gua Do que você tá falando? Desses olhos, guerrilheiro Você sentiu gostei Logo vai achar que é um herói Mas vai acabar virando Um viciado que nem Juan Cortez Caramba, perda de tempo Sabe assobriar? Mais o quê? Ah, você não sabe assobriar Conho! Eita, eita, eita Tá bom, do nada Ele assobiou e o jacaré Atacou o soldado, velho Você vale mais morto que vivo Como assim, mano? O que que tá acontecendo? Tá, eles vão matar o garçom, eu acho, né? Carreira, ó O garçom já foi de... O que que foi isso? Nossa senhora Ó, ele topou bem com a gente De maravilha Vamos que vamos, galera Agora eu acho que a gente vai Pra cima da galera Ó, beleza Essa aqui é a nossa arma E agora vai ficar perigoso E aí, meu parça? Aqui, ó Calma lá Ó Começou a agressividade Vamos se proteger aqui rapidão Pra não dar zebra E aí, meu lindo? Ó, a gente trabalha desse jeito Não podemos chamar atenção Mano! O jacaré tá ajudando a gente, velho Que isso? O guapo tá ajudando nós Ah, vai todo mundo de base Beleza Sem chamar muita atenção Maravilha, vai pegar o carro? Tá, deixa eu ir atrás dele Que ele sabe onde a gente tá indo Melhor que eu Eu vou dar o cover aqui pro velhão E o jacaré tá onde? Marco! Hello, hello Ah, o coca virou meu brother, velho Tá, ó, galera Essa aqui é aquela base Que eu mostrei pra vocês Quando a gente chegou aqui na ilha Pelo visto, a gente vai invadir ela Eu acho Agora vai perguntar Nós vamos entrar aqui Sem chamar atenção Matando todo mundo Mano, que maravilha Beleza, ó Ele deixou a gente sozinho Pra invadir a base Não que seja um problema, né? Que aqui nós é bom Tá, eu acho que eu consegui Matar todo mundo na surdina, velho Ah, já me viu Já me viu Calma, fleicão É agora O Guaco já tá indo pra cima de todo mundo Ó, beleza O Guaco já levou o primeiro E aí, parça? Não é possível que vai tão fácil Essa aqui é a caixa de suplementos Que a gente tem que roubar Aqui tinha a pólvora Junta Supremo Ah, calma lá Lá em cima tem mais coisa, pelo visto Ó, mais uma caixinha aqui de munição Galera, sucrata Ó, o cara tá valendo um fuzil Que é o MS-16S Será que eu posso equipar ele já? Ó, esse aqui é o fuzil novo Maravilha, deu boa Mano, o pior é que ele mandou A gente vai de sua base Pra pegar um monte de porcaria Só sucrata E o melhor de tudo É que ele ficou olhando de longe, né? Não fez nada Vou ajudar Cara, que gráfico maravilhoso E o legal é que o mapa é gigantesco E ele é completamente aberto Pra você explorar como você quiser Ó, maravilha Galera, chegamos aqui na clara de volta E agora eu acho que a gente vai se preparar Pra nossa próxima missão Tá na hora de aprender sobre gambiarra Eu tinha seis anos Quando botei um motor de motosserra Numa bicicleta Ó, vamos lá Eu acho que ele vai ensinar a gente A construir equipamentos Eu acredito que o jogo deve estar Em cima de crafting E aí eu pego essas ferramentas Pra criar Armamentos diferentes Ó, maravilha Só dá call, brother Ó Usar bancada de trabalho Beleza Ó, arma principal Ó, munição antipessoal Modificação Causa dano pesado contra alvos não blindados Beleza Olha só, munição perfurante Ó, munição que se mantém em linha reta Capaz de perfurar capacete de escolete malítico Pô, da hora demais Ó, silencio, droga e biarra Maravilha, meu parça Tô preparadão agora Tá, agora bora pra próxima missão Operação concluída Sem rua não dá Realmente, né? O cara é brabo Tá, vamos lá, galera Missão número 2 Urânio ou morte Sua primeira missão Dani pode se empolgar Mas não morra Beleza, vamos que vamos Rapaz Era aqui 1200 metros Nossa senhora Deixa eu equipar a nossa arminha nova aqui Ah, maravilha Essa aqui é com silenciador Mano, ó Aqui na frente tem o símbolo de cavalo Posso pegar o cavalinho, será? Ó, montar no cavalo Caramba, que da hora Ó, dá pra gente montar no cavalo A gente não tá assim tão perto Mas o cavalinho eu acho que é tranquilo Ó, vamos torcer Pra gente encontrar nenhum guaiá no caminho Ó, vamos testar uma nova aqui, galera Foi só um tiro na cabeça do cara Ó, o legal dessa minha munição nova É que ela é perfurante Então eu posso usar ela Pra perfurar o capacete dos inimigos Sem chamar atenção Por causa do silenciador A outra no caso que é automática Ela vai ser usada pra Operações menos discretas Ó, barulho de tiro aqui na frente, hein? Mano, o que que tá acontecendo aqui, velho? É, a princípio nada Esquece Eu achei que tinha alguém em perigo Mas a moça ali do meu time Já deu conta do recado Ah, e dá pra pegar carro também? Calma lá, vamos pegar o carro aqui, ó Ó, a princípio eu posso assumir o carro Ó, dá pra pegar o carro Com o carro, obviamente Vai ser bem mais rápido que o cavalo Ó, agora sim, moleque Vem comigo, hello, hello Ó, cuidado com furar pneus Passar rápido por um ponto de controle Os pneus vão ser furados Ah, mano, na moral Não tô nem aí Vamos com calma aqui rapidão, ó Sem chamar muita atenção Que nesse ponto de controle Ele deve ter um monte de guardinha Não, 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 não Beleza Calma, flecão Quase que deu ruim Mas o Guaco salvou a gente, ó Maravilha Tomei um pouco mais de dano Do que eu tava imaginando que ia tomar Mas tá tudo certo Ó, beleza Já que não tem nada aqui em cima Eu acho que agora eu posso Meio que dominar Essa base de controle Pra ela ser nossa Ó, invadindo Beleza, o que eu tenho que fazer? É só vir aqui Desativar o alarme Vamos desativar com muita calma Antes que cheguem reforços Porque acredito eu Que quando a gente invadir Invade a base O alarme dispara E os guardas vêm pra cá Ó, requer chave de ponto De controle sagrado O que eu tenho que fazer? Será que tá no loot do cara aqui? Ai, granada, 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 granada Ó, deu boa, deu boa Beleza A chave de fato Tava no bolso do homem ali Do sargento Ó, pegamos agora Uma SRA Mano, pegamos uma sniper Caramba Ó, pegamos uma sniperzinha Tá boa agora Como que essa funciona? Ai, vou meter o pé Vou meter o pé daqui Ó, tem um médico Chegou aqui na área Vamos com calma, galera Beleza O médico, coitado, né? Só tomou um pipoco No meio da cara O que ele tem de bom, será? Tem nada, pelo visto Esquece Ah, deixa eu botar Pro meu carro rapidinho Que a gente tem uma missão Aqui pra terminar Mas pelo menos Conseguimos ajudar a Yara E salvamos ela De pelo menos Uma das bases Aqui dos comandantes Eu sou idiota, né, mano? Eu passei justamente Onde eu não podia passar Eu passei aqui em cima do negócio Ô, irmão Se tu puder me emprestar Tua moto, eu agradeço, velho Pô, brigadão, velho Humildade é tudo, ó Ele emprestou a moto pra gente Só vamos tomar cuidado Pra não passar aqui nessa barreira Pra não furar o pneu Ó, só pra não dar ruim Ó, maravilha Deu boa E o nosso objetivo É chegar aqui em cima do morro, ó E essa moto Eu acredito que ela não foi feita pra isso Ó, rapaziada Peloquinho poderoso Chegando aqui na área Tá, eu quase... Quebrei a moto Chegando aqui Mas tá tudo certo Hello, hello Ó, essa rota de guerrilha Vai me levar ao acampamento abandonado Maravilha Então vamos continuar Seguindo nosso caminho Porque aqui na frente É a base E aí, minha querida Como que vai essa força? E aí, Raíza Ó, ela já conhece a gente É só mandar Urânio empobrecido Urânio empobrecido Mano, o que que é urânio empobrecido? E o que que eu vou querer com urânio? Maravilha Vamos que vamos Só me mostra onde tá Primeiro você pega esse paraquedas Acredite Ele pode salvar a sua vida Olha que beleza Nós vamos saltar de paraquedas Ó, peguei um paraquedas Maravilha, né? Show de maraconta Mano, não me fala Que essa é a base Que a gente vai invadir, véi Aquela base gigantesca Bora esconder nossa arma aqui rapidinho Pra não chamar atenção Vocês armaram já, pô Ó, alguns soldados São agentes duplos Da FND E tem informações valiosas Guarde sua arma Antes de se aproximar Entendi, véi Ó, maravilha A gente pode subornar o cara Pra receber informação Você é uma desgraça Beleza Isso não era pra ter acontecido Mano, foi sem querer, véi Foi sem querer Eu sem querer saquei a arma E aí ele veio pra cima da gente Aí eu vacilei, né? Aí eu fiz besteira Usa o seu celular Pra sondar os soldados E ver as fraquezas deles Como que eu faço isso? Ó, usa a câmera do celular Pra sondar a área E marcar os soldados Beleza Ah, maravilha Entendi, ó O que a gente faz? Pega o celularzinho aqui Ó, fraco contra munição perfurante Munição perfurante Mano, a princípio Tá tudo certo Munição perfurante Vai ser mole Abra seu paraquedas Mano, eu vou meter o louco, véi Ela falou que funciona I believe I can fly I believe I can't touch Nesse que aí, mano Como chegar sem chamar atenção? Tá certo, né? Com certeza não chama atenção de ninguém, véi Maravilha Ela é silenciosa Então eu não vou chamar tanta atenção Só uma na fuça Pra ficar ligeiro, beleza Só trabalhando um tiro na cabeça, hein? Mas será que eu consigo escalar aqui? Eu tenho que entrar pela porta Pelo menos pela porta Galera, vamos tentar invadir Da forma mais tranquila possível Pros guardas na sua área Nenhum tipo de alarme Que dá ruim pra gente Ó, aqui tem um cara, ó Aqui na frente Beleza Novamente sem chamar praticamente Nenhum tipo de atenção E o chefe principal tá aqui em cima, ó Foi de base também Já era Tomou dois pipocos e já morreu E agora o último cara Se eu não me engano Tá aqui na frente E vai morrer também Exatamente desse jeito Ah, cadê a... Cadê o urânio? Tá aqui embaixo? Não, 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 não Calma lá Vamos desativar o alarme rapidão Antes que de zebra Eu fiz caca, velho Do nada me brotou o cara na minha frente Beleza Olha só, esse aqui é o tal do urânio Ui Tá, deixa eu pegar esse aqui primeiro Ó, pegamos o urânio Tá me tirando O cara tentou pegar o guapo Não, 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 não Vamos, guapo, vamos, guapo Faz ato, temos que meter o pé daqui, rapaziada Meteu o pé rápido Cadê a saída da casa? Mano, onde que é a saída? Ah, eu tenho uma ideia Vamos ativar o paraquedas Acho que é melhor, né A gente sai voando com paraquedinhas Mano, será que eu posso dar o paraquedas várias vezes? Eu não tenho certeza Acredito eu que sim Ah, não, ó Dá pra descer pelo cipó, maravilha Melhor ainda porque não chamou a atenção de ninguém Tranquilinho, tranquilinho Deu tudo certo Tá de sacanagem com a minha cara Que eu tenho que andar 1.200 metros a pé Algum cavalinho por aqui Hello, hello Algum cavalinho, um carrinho, qualquer coisa Já vou ficar muito feliz Ou será que eu posso chegar e me transportar Ah, viagem rápida Esquece, ó Assim a gente já mata isso em dois segundos Mano, é engraçado que me faltava Eu ir a pé com a viagem rápida disponível E aí eu ia ficar muito triste Ó, chegamos aqui Missão concluída Deu boa, velho E aí, Ruazão? Deu boa aqui, ó Tá aí todos os equipamentos, tudo Urânio empobrecido Urânio empobrecido, mano O que que é urânio empobrecido? O que que ele tá fazendo? É o resultado supremo Ó, uma mochila jato? Olha, não me fala que é uma mochila jato Ah, calma lá Não, a gente pega fogo, ó Isso aí é uma arma de fogo Lança-chamas, no caso Liberamos agora Um lança-chamas brabíssimo Caramba, agora eu tô podendo, velho Como que eu testo isso aqui? Deixa eu fazer o teste com vocês Cadê? Aqui, ó Lança-chamas Mano, que negócio da hora, velho Na moral, muito louco Olha essa, turma Então é isso aí O vídeo vai vindo por aqui Essa aqui foi uma demonstração A gente vai com vocês E quem quiser saber mais informações sobre o jogo O link tá aqui mais na descrição, beleza? Novamente, me solte Muito obrigado pelo convite Eu adorei, o jogo tá incrível E eu espero que todo mundo tenha gostado Valeu, gente Tchau, tchau É nóis Tchau, tchau E aí